O que era para ser lixo ganha um novo rumo por aqui. Há alguns anos, a Associação de Moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição, na comunidade do João de Deus, realiza um trabalho que une sustentabilidade e empreendedorismo. As garrafas PET descartadas se transformam em vassouras. Toda a vizinhança aqui, já sabendo e conhecendo o processo, já nos traz as garrafas PET, como o senhor disse, aquilo que é entupir valetas e bueiro, nós transferimos para dinheiro. E dentro da nossa criatividade aqui, nós criamos essa forma de produzir essas vassouras, buscando algum aprendizado extra, até que chegamos a formar um grupo para que hoje nós estivéssemos fabricando já essas vassouras. Essa iniciativa é uma parceria entre a Associação de Moradores e o Movimento Popular de Lutas Urbanas, que há mais de 30 anos realiza atividades que promovem transformação social na comunidade do João de Deus. Na nossa perspectiva, pelo movimento popular, justamente está levando essas capacitações, essa orientação, esse conhecimento, essa informação acerca das problemáticas ambientais. Visando isso, nós trabalhamos também pelo movimento popular, os princípios dos objetivos sustentáveis aqui dentro da nossa comunidade também. O processo de reciclagem do material ajuda a diminuir os impactos da produção do plástico, que leva em torno de 500 anos para se decompor de forma natural. Levando em conta que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo, de acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, a fábrica de vassouras é um aliado importante na luta pela sustentabilidade. Além disso, uma mão na roda para quem quer tirar uma renda extra. E a gente que é dona de casa que já usa vassoura de garrafa PET, a gente sabe o tamanho da importância, porque ela nos ajuda até 50% na limpeza. Primeiro, que você termina de varrer, ela não fica cheia de cabelo, de poeira, ela se torna sempre limpa. Se você tem condição de fabricar, vamos dizer, 20 vassouras por semana, dá para você ver que tem uma renda, não para se manter, mas que você se torne uma pessoa mais dependente, uma pessoa que você pode avançar. Dizer para as outras mulheres que a gente tem sim como mudar nesse quadro de mulheres que às vezes acham que ficam ali sempre presas, por não ter uma chance que a gente tem. Uma dessas mulheres é a dona Maria de Fátima. Quando chegou por aqui, ela sabia pouco ou quase nada sobre artesanato, mas hoje garante que quer continuar aprendendo na associação. Estou gostando, já aprendi muitas coisas que eu não sabia, nunca tinha visto, mas eu já sei cortar o fundo do litro, já sei fazer o fiozinho, já sei montar ali, e já sei muitas coisas e estou gostando e vou continuar. Quero aprender, fazer tudo. A fábrica produz mensalmente uma média de 50 vassouras. Além de ser um hobby para quem quer passar o tempo, a atividade gera emprego e renda, o que contribui para o desenvolvimento da comunidade local. Obrigada pela Universidade USA. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu já vou reparar.